Olá caríssimos cursistas, espero que estejam aplicando bem os conhecimentos adquiridos na disciplina de orçamento empresarial. Nas primeiras aulas, compreendemos a abordagem conceitual da administração financeira, adentrando os conceitos e a compreensão sobre o planejamento e o controle das empresas. Conhecemos uma das principais ferramentas, que é o orçamento empresarial. Observamos as principais vantagens e limitações para a utilização dessas ferramentas e também sobre quais informações devem constar no orçamento. É importante lembrar-lhes sobre a importância do planejamento estratégico para as empresas, visando estabelecer os objetivos, as metas e os procedimentos para a obtenção dos resultados a médio e longo prazo. Com isso, vale destacar sobre a execução dos orçamentos, independente dos tipos, modelo ou estrutura. O objetivo é identificar e estabelecer metas para alcançar os resultados desejados. Nessa perspectiva, os cenários futuros devem ser considerados para a elaboração do orçamento. Para isso, devemos observar os ambientes externos, como por exemplo, o ambiente político, o ambiente fiscal, o mercado, o ambiente fornecedores, dentre outros. E também o ambiente interno das empresas, onde encontramos as políticas de recursos humanos, as suas estratégias operacionais e de produção, as suas decisões sobre os preços dos produtos a serem ofertados no mercado, as decisões sobre qual produto será posto à venda e as especificações dessas características, dentre outras. Ao analisar esses cenários e as perspectivas, a empresa obterá informações essenciais para que ela defina melhor os seus objetivos. Dito isso, abordaremos detalhadamente, a partir de agora, os diferentes tipos de orçamento, sobre os quais comentamos na aula anterior. Vejamos o nosso objetivo de hoje. Na aula de hoje, o nosso objetivo é compreender o orçamento empresarial, abordando os conceitos, suas aplicações e alguns subtipos de orçamento, como o orçamento público e também o orçamento de vendas, de produção, dentre outros. Já sabemos que o empresário e o administrador precisam estabelecer algumas definições sobre como irá administrar a sua empresa, evitando que ela tenha prejuízos e possibilitando a obtenção de uma boa lucratividade. Essa não é uma tarefa fácil, mas por meio de ferramentas de gestão, como o planejamento financeiro, o orçamento, poderá promover resultados eficazes. Por meio dessa ferramenta, que saberá sobre as possibilidades de obtenção de receita, a redução de despesas, da quantidade e valor das vendas de seus produtos e sobre o mercado ou ambiente, o qual está inserida. Nesse sentido, precisamos enfatizar sobre o conceito de orçamento empresarial. Vejamos. Então, o que entendemos por orçamento empresarial? Segundo Roge, ao tratar de orçamento, em geral, se tem que o orçamento retrata a estratégia da empresa e evidencia, por meio de um conjunto integrado de orçamentos específicos, subdivididos em quadros auxiliares, onde estão refletidas quantativamente as ações e as políticas da empresa, relativos a determinados períodos futuros. Em outras palavras, podemos dizer que o orçamento empresarial, que é este mesmo orçamento geral ao qual o autor se refere, é um conjunto de peças orçamentárias ou de orçamentos separados, que vão compor todo o plano orçamentário da empresa em um conjunto de orçamentos, o que chamamos também de sistema orçamentário, que expressam quantativamente as políticas de compra, de produção, de vendas, de recursos humanos, de gastos gerais, de qualidade e de tecnologia, dentre outros. Antes de adentrarmos ao estudo sobre cada subtipo ou conjunto de peças que compõem esse orçamento empresarial, trataremos do orçamento público. E você deve estar se perguntando se há diferença entre o orçamento empresarial e o orçamento público, não é mesmo? Basicamente, podemos dizer que os orçamentos públicos têm as mesmas características ou as características fundamentais e os princípios semelhantes aos orçamentos das empresas privadas, das empresas comerciais. Ou seja, buscam critérios de informação para obter os melhores resultados possíveis. No entanto, as formas e maneiras de tratar os orçamentos públicos, que diferem das formas e das maneiras de como tratar os orçamentos privados. A começar por, na administração pública, o resultado esperado é a satisfação ou a resolução dos problemas que gera o impacto social, o benefício da população. O lucro, de certa maneira, é o atendimento dessas necessidades da população. O orçamento público, ele compreende-se com a previsão de receitas e a fixação de despesas para um período de tempo cuja realização é feita pelo Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, no âmbito federal, estadual ou municipal. No caso de uma prefeitura, por exemplo, é proposto pelo prefeito, Poder Executivo, e aprovado pela Câmara de Vereadores, Poder Legislativo. Destacamos que a administração pública, o gestor, só pode realizar ações previstas em lei. As ações governamentais, antes de serem realizadas, devem ser previstas no planejamento público, por meio de uma lei. Nossa legislação exige isso dos governantes. A Constituição Federal, de 1988, diz que a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Observe que, na administração pública, o governo deve estabelecer planos com o propósito de promover o desenvolvimento econômico e social, considerando os níveis nacionais e regionais. Para executá-los, ele o faz com recursos públicos. Os recursos públicos para pagar as despesas são chamadas de receitas. E de onde vêm as receitas para pagar as despesas do governo? Basicamente, dos tributos. Os tributos são aqueles impostos que todos nós pagamos, bem como as taxas e as contribuições de melhoria que tem como destino o governo. Pagamos tributo por quase tudo o que consumimos. Quando compramos arroz, feijão, perfume, roupa, contratamos um serviço médico, um dentista, dentre outros serviços. Dessa forma, podemos dizer que a fonte de recursos do governo são os tributos, quais sejam impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para a elaboração de orçamento público, devem ser observados alguns princípios em sua elaboração, apresentação e execução, que são previstos na legislação e que trata especificamente sobre os orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios. Vejamos quais são. O princípio da unidade, ele diz que o orçamento deve ser uma peça única, abrangendo as receitas e despesas com a finalidade de demonstrar se há equilíbrio, saldo ou déficit orçamentário. Um outro princípio é a universalidade, que diz que o orçamento público deve conter todas as receitas e despesas com o fim de oferecer ao Legislativo um adequado controle sobre as operações financeiras do Poder Executivo. O princípio da anualidade ou da periodicidade, as provisões de receitas e despesas na lei orçamentária, deve sempre se referir a um período limitado de tempo, que são de 12 meses ou um ano. O princípio da programação diz que o orçamento deve ter conteúdo e forma de programação, representando os programas, o que fazer, como e para que e por quem fazer determinadas ações. O princípio da especificação, as receitas e as despesas devem ter sua classificação e designação de forma detalhada e o mais analítica possível. O princípio do equilíbrio, ele planeja-se o total das receitas, que é igual ao total das despesas. O princípio da publicidade é a divulgação do orçamento para toda a população tome conhecimento daqueles objetivos do que está previsto. O princípio da exclusividade, a lei orçamentária somente poderá conter matéria relativa à receita e à despesa. O princípio da clareza, ele fala que o orçamento público deve ser claro, completo e ordenado, compreensível para qualquer indivíduo. Ainda temos o princípio da uniformidade, que deve permitir a compreensão desse orçamento ao longo do tempo. E, por fim, o princípio da não afetação ou da não vinculação da receita, onde todos os recursos arrecadados devem ser recolhidos em um único caixa do tesouro e depois distribuídos para as funções de governo. No orçamento público, está inserido todo um programa de projetos e atividades, evidenciando com clareza o que se pretende executar em um determinado período de tempo. É de fundamental importância que a previsão orçamentária seja elaborada com critérios, com base em dados concretos, onde as previsões se aproximem ao máximo da realidade. Antes de seguirmos com a elaboração do orçamento, chamamos a atenção para os seguintes pontos. Primeiro, o governo tem que planejar suas ações e existe uma legislação que o obriga a fazê-lo. O orçamento é uma peça de planejamento do governo federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal. As três esferas administrativas do governo têm orçamentos independentes, mas que devem dialogar entre si. Destacamos que o orçamento é uma peça única de cada esfera de governo, o que significa dizer que o poder executivo na esfera federal, por exemplo, elabora seu orçamento, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Transporte, o Ministério da Comunicação, e esses orçamentos serão consolidados em um único orçamento federal. Assim também ocorre nos municípios, as diversas secretarias elaboram seu orçamento, se consolida em uma única peça orçamentária para o município. Assim, são definidas regras e modelos padronizados para a elaboração desse tipo de orçamento público. Já pensou se fossem elaborados em modelos diferentes? O responsável pela consolidação desses orçamentos provavelmente teria inúmeras dúvidas. Seria necessário esclarecimento, o que atrasaria a elaboração do orçamento e, por consequência, a sua execução, que tem prazo definido em lei. Vamos compreender, então, as etapas do ciclo orçamentário na administração pública? A Constituição Federal, ela determina a elaboração do contrato orçamentário com base em três instrumentos legais, que é o PPA, LDO e a LOA. Vejamos. O PPA, que chamamos de Plano Plurianual, é a lei que define o planejamento das ações do governo por região por um período de quatro anos. O PPA, ele deve ser enviado pelo Presidente da República, ou seja, pelo Poder Executivo, ao Congresso Nacional, o Poder Legislativo, até 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato. No caso dos estados e do município, seguem também os mesmos prazos. A Lei da Diretriz Orçamentária, que é a LDO, é a norma legislativa que trata das metas e das prioridades da administração pública, orientando-a na elaboração da lei orçamentária anual. Entendendo melhor, depois de elaborar um plano de quatro anos, todos os anos, o Poder Executivo, Ministério, Presidente, Prefeito, Vereadores, apresentam as metas que têm prioridade para o ano seguinte. Sabia que os deputados e senadores só entram em recesso depois de discutir a LDO? Sem a aprovação da LDO, deputados e senadores não podem entrar em recesso parlamentar, porque é ela que estabelece quais serão as prioridades para o ano seguinte. A Lei Orçamentária Anual, ela estima a receita e fixa a despesa que a administração pública está autorizada a realizar em um determinado exercício. Como instrumento de execução do planejamento do governo, a LOA deve ser compatível com a LDO e com o PPA e aprovado para o período. Lembrando que falamos anteriormente que o órgão público somente pode realizar ações previstas em leis, pois é somente agora, depois da lei aprovada, que o governante poderá colocar em prática seus objetivos. Em síntese, ao falarmos dos instrumentos de planejamento público, ou do orçamento público, dizemos que o PPA planeja, a LDO prioriza e a LOA quantifica e aloca os recursos que serão gastos pelo gestor público. É claro que ainda teríamos uma gama de informações e particularidades sobre o orçamento público. Nesse momento, é importante que você compreenda as principais particularidades que caracterizam essa ferramenta. Assim, para melhor compreensão, selecionamos alguns vídeos elaborados pelo Senado Nacional e disponibilizamos lá no ambiente virtual com material complementar sobre esse tema. E ainda vocês poderão consultar materiais específicos sobre essa temática. Após compreender o contexto geral do orçamento público e orçamento empresarial, e suas especificidades, voltamos ao contexto do orçamento empresarial para as empresas privadas, para estudarmos as peças orçamentárias que compõem esse orçamento. Vejamos. Segundo alguns autores, o sistema orçamentário de uma empresa pode ser subdividido em dois grandes grupos. O primeiro, o orçamento operacional, que está ligado às atividades operacionais da empresa e sua finalidade. Este pode ser formado por subtipos de orçamentos que ele denomina de orçamento de vendas, que é composto pelos subtipos, orçamento de estoque final, orçamento de produção ou de fabricação, custos de mão de obra, custos de matéria-prima, os custos indiretos de fabricação, que comporá o orçamento dos custos dos produtos vendidos. Além desses, temos o orçamento do custo de projeto, orçamento de marketing, os custos de serviços administrativos, dentre outros. Em outras palavras, é dizer que cada setor da empresa tem um orçamento que estamos chamando de subtipos. E ao final, comporá uma única peça orçamentária da empresa. E um segundo grupo, chamado de orçamento financeiro, que está relacionado à projeção dos demonstrativos dos resultados da empresa e os relatórios contábeis, que são o orçamento de capital, o orçamento de caixa, a projeção do balanço patrimonial e a projeção do fluxo de caixa. Ou seja, são os orçamentos ligados aos resultados pretendidos pela empresa e são projetados a partir dos demonstrativos contábeis. Como podemos observar, o sistema orçamentário abrange peças orçamentárias, ou seja, orçamentos específicos, sobre diversas áreas da empresa e que permitem essa visão mais geral e sistêmica de todas as áreas da empresa, permitindo uma administração mais eficaz e eficiente. Essas áreas serão definidas conforme a finalidade e objetivo de cada empresa. Se tivéssemos uma cooperativa, uma entidade sem fins lucrativos, associações, sindicatos, fundações, teríamos um orçamento organizado segundo a sua estrutura organizacional. Para tanto, podemos encontrar diversos materiais sobre orçamentos para cada segmento. E baseando-se nesse sistema orçamentário, que o segmento empresarial obtém os diversos dados quantitativos que expressam suas políticas de atuação em diversas áreas, que também determinarão sua atuação no mercado e com seus clientes, seja ela de finalidade lucrativa ou não. Já é de senso comum o nosso conhecimento de que as empresas privadas, as empresas comerciais buscam continuamente obter melhores resultados na venda de seus produtos, para assim obter melhor lucratividade. Mas, para obter os resultados nas vendas, ofertando os produtos com melhores preços e quantidades suficientes, as empresas precisam ter um bom planejamento sobre essas vendas e as vendas futuras. Esse é tido como um dos principais desafios das empresas, pois há muitas variáveis que interferem nessas previsões. Por isso, apresentamos algumas informações sobre os estudos e cenários dos ambientes de mercado para realizar essas previsões. No orçamento de venda, a empresa fará as previsões sobre as quantidades futuras de cada produto a ser vendido, bem como serão previstos os valores unitários e os valores totais de vendas que se pretende atingir, além, claro, de considerar o período de tempo em que realizará. Nesse orçamento, deverá conter informações sobre as previsões dos impostos a serem pagos em decorrência das vendas realizadas. Vejamos. Algumas características sobre o orçamento de vendas. Então, a empresa adotará providências e ações importantes relativas a prever a quantidade de vendas para cada produto. Fazer a previsão dos preços para os produtos vendidos, considerando seus respectivos mercados e lembrando que a empresa pode atuar com preços diferentes em razão dos diferentes mercados em que atua. Identificar e prever os valores futuros dos impostos a serem recolhidos, permitindo uma melhor programação de seus pagamentos. Prever as receitas a serem obtidas no futuro e prever também a quantidade de produtos necessários para atender as demandas de mercado. Em função do conhecimento das quantidades necessárias para atender a demanda de mercado, será possível organizar melhor a produção dos produtos a serem produzidos pela empresa. Além desses, podemos acrescentar a identificação dos mercados dos produtos, o local onde está inserido, o mercado interno e externo, as regiões onde elas estão localizadas, os principais clientes que serão atendidos, a verificação e a incorporação das políticas de crédito para a venda, se vai ser à vista, a prazo, a verificação de mudanças sazonais do mercado, inclusão de alternativos ou de possibilidades de vendas de acessórios ou serviços agregados ao produto, elevando assim o potencial de venda daquele produto, a verificação e a projeção de inadimplência, determinar políticas de aumento de preço, determinar políticas de desconto por compras, inclusive para compras em maior quantidade, ter segurança e cuidado na obtenção dos dados, seja ter cuidado com a pesquisa que será realizada para obter essas informações. Vejamos um exemplo ilustrativo sobre um orçamento de vendas. Suponha que uma empresa faça o seguinte planejamento para a venda de certo produto para o trimestre, janeiro a março de determinado ano. A previsão de vendas para o primeiro mês, que seria janeiro, seria de 3 mil unidades, no valor unitário de R$ 80. Nesse caso, sua receita bruta seria um total das vendas, seria de R$ 240 mil nesse período. E considerando que os impostos sejam de 20% sobre a receita bruta, então teremos uma receita líquida de R$ 192 mil. E no mês seguinte, essa receita líquida seria de R$ 224 mil, pois a empresa aumenta a quantidade que pretende vender de 3 mil para 3.500 unidades no mês de fevereiro, e mantém o seu preço de venda. Pois bem, o orçamento de vendas, ele constitui um plano de vendas da empresa para determinado período de tempo. O principal objetivo é a determinação do nível de atividades para obtenção dos resultados pretendidos. Todos os demais orçamentos parciais que estudaremos serão desenvolvidos em função do orçamento de vendas, ou seja, tendo determinado o que será vendido, em que quantidade e quando será vendido. Por vezes, poderão ser encontradas dificuldades devido à falta de informação necessária e da impossibilidade de informações sobre algumas variáveis. Portanto, cabe aos gestores buscar o conhecimento e informações para que não haja na empresa uma capacidade produtiva insuficiente, uma estrutura inadequada, um pessoal não habilitado para o exercício de suas funções e dificuldades para a obtenção de resultados. Bom, considerando nossa explanação de hoje, convido a vocês a refletirem sobre a seguinte questão. O orçamento é uma ferramenta que possui características gerais. No entanto, percebemos que há particularidades na elaboração do orçamento empresarial em empresas privadas e entidades públicas. Discutam entre seus colegas sobre as diferenças do orçamento público e o orçamento das empresas privadas e quais são os principais instrumentos utilizados por cada segmento para a realização desse orçamento. Lembre-lhes que a participação nos fóruns de discussão é fundamental para o aprendizado de vocês. Desejo uma ótima semana de estudo, agradeço a atenção e aguardo vocês na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL